Então, são 11h14 da noite e estamos aqui acordados ainda. Isso quer dizer problema. Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, gente, estamos tentando dormir aqui porque daqui a pouco a gente vai ir pra neve. A gente vai acordar às 7h da manhã, pegar o carro que cabe 6 pessoas e a gente vai subir pro Big Bear Lake. Temos que fazer muitas coisas. Pegar o carro, como eu já falei, a gente tem que arrumar tudo isso daqui, levar pro carro, entregar o Mustang que eu tô usando e ainda por cima comprar correntes pro pneu. Porque como a gente tá subindo pro Big Bear Lake, quando eu falo subindo, é subindo mesmo. Tipo, a gente vai pra uma montanha, então tem risco de estar escorregando e a gente cair de cima da montanha. Tem que comprar corrente pra roda. Portuguinha, como é que o senhor vai acordar às 7 horas? Meu medo é você. Você vai falar, acorda, eu... Portuga, eu troco de nome... Não, trocar de nome é uma coisa muito importante, mas eu te dou 10 dólares. Não, 100 dólares, 100 dólares. 100 não, porque tá ruim. Olha lá, não tá confiando? Não tá virando muitas coisas lá no YouTube, não. Então tá, você paga o meu almoço. Eu te dou mil dólares se você não acordar. Tá outro carro, né? Fala, Dudu. Vou dormir. Eu vou sem ele? Eu ganho a mil dólar. Peça pro Z? Você é louco, cabra com tudo. Só tem um detalhe, né? Será que os mil dólares vai dar pra alugar um hotel pra ficar aqui sem nada? Eu peço um Uber até lá depois. Portuguinha, você tem que acordar 7. Ele vai me dar mil. Ah, ele peidou aqui, velho. Você peidou, velho. Descredo, que peidinho molhado. Toma... Ó, cheira isso aqui, vai. Nossa! Dá isso aí, isso é melhor que daqui de baixo. O Tiff se alojou aqui juntamente com o Dengoso, então deitado no sofá. O melhor de tudo é que tem carregador aqui do lado, ó. Então tá 100% tranquilo pra você, né? E o Paulinho era pra ter dormido comigo, mas não. Ele resolveu ficar aqui mesmo, ó. Acorda ele aí. Ele não acorda, deixa. É bom que a única pessoa que tá dormindo de fato vai dirigir. Não é o Paulinho. Sem respirar, porque é assim. Ele tá prendendo a respiração. Não, não, respirou. Sobrou uma vaga ali na minha cama. Demorou muito pra falar. Vou ficar dormindo sozinho. Os caras têm medo de dormir comigo porque falam que eu fico girando na cama enquanto eu durmo. Mas eu acho que é mentira, porque eu nunca vi isso acontecer. Por que será, não é mesmo? Tá, gente, tamo indo dormir então. Vejo vocês, 7 horas da manhã. Provavelmente a gente vai estar com uma cara de acabado. Mas a gente tem que acordar. 7 horas. Nos vemos. Ferrou! Vamos fazer assim. Gente, temos problemas. A gente tá tentando agora ir pro Big Bear Lake. Só que tem muita mala. Vamos ter que dividir. Cada um vai ter que usar um pedaço da mala do outro. E a gente vai ter que ir lá pro hotel e devolver as malas. Que vão ficar faltando, restando, na verdade, sobrando. Vamos organizar. E o meu se fecha. Falta muito aí? Não. A minha parte já foi, falta só do Paulinho. Os caras se mudaram pra cá, tá ligado? Os caras tão fazendo tênis, fazendo tudo. Paulinho, a gente vai fazer levar isso, né? Que? A gente tá de botina, né? Sim. Então isso é batalha na neve. Então, Paulinho, essa mala você não vai levar. Tudo que você vai deixar, deixa aí. Que? Essa mala que a gente vai voltar pro hotel. Sim, eu tô pegando as roupas daqui que eu vou levar pra lá. Junto com a tudo tem gosto. Aqui pode fechar. Pode fechar. Tudo ok? Tudo ok? Tudo foi? Não, não pode ir pra trás isso aí, não. A mala aí, Tim. Fica a câmera aqui dentro, tá louco? Uh, rapaz. Vamos pra cá, vamos pra cá. Tá aqui? Nossa senhora. Tá preso, né? Não é que pega. Puxa aqui. Bateu, Paulinho. Fechou? Fechado com sucesso. O aluno tá morrendo lá atrás. Kobe. Tudo. Cheia minha coisa. O quê? O que foi? Nada. Conseguimos colocar tudo. Tiramos, se eu não me engano, quatro malas. Porque o do engosto tava levando três. Não sei pra quê. É um pra cada dia, dude. É um pra cada dia, realmente. Ele tava levando mala com tudo, tá ligado? Tudo que ele podia levar, ele tava levando. Até o laptop gamer. Até o laptop gamer, que ele queria jogar na neve, não sei o que ele ia fazer, né? Sem internet, mas tudo bem. Ele tava levando. Aí o que eu fiz? Eu peguei a minha mala, juntei com a mala do Portugal. O Paulinho juntou a dele com a do Tiff e com o do Engoso. E o Aruan tá levando uma dele também. Então agora ficou certo. Ficou batata. Mas foi se foca ali, hein? Perdemos aqui um tempão, né? 11 horas agora. A gente acordou às oito. Vou pegar o carro. E agora é 11. E a gente tem que passar ainda pra comprar corrente. Paulinho, esquecemos disso. Vê o número do pneu e liga lá. Todo mundo pronto agora? Prontíssimo. Tá apertado aí, Paulinho? Tá, mas tá tranquilo. Tá apertado aí, Aruan? Tô incrível. Tá maravilhoso aqui. Da mãe. Já, já você vai sair daí, seu trouxe. Tiffão. Oi. Deixou as oito malas do Engoso que ele trouxe? Trindei duas malas pra cada dia, né? Ah, então tá bom. Achei que era do Paulinho, que era gigante. O problema não é ser gigante. O problema é ser cinco. Ah, entendi. Trouxe uma mala pra cada, tipo... Uma peça de roupa. Camiseta, shorts e tênis. É uma mala. Ah, tá bom. A outra mala. Camiseta, shorts e tênis. Ah, então ele trouxe os kits, então... Ah, ligeiro. Uma mala pra cada kit, né? Ele ainda não se contentou, não. Ainda trouxe a mochilinha aqui do meio, aqui também, ó. Não, mochão, tá com um fio, câmera, essas coisas aqui. Os kits. O laptop pra gravar. Não tá o laptop, não. Deixa o laptop lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguém ali dentro? Tem. Tem uma pessoa ali. O que é isso? Que parada é essa, malandro? Cadê o cara? Não tô conseguindo ver. Tá lá dentro ali, ó. Tá chegando o pé dele. Que bagulho doido, velho. E a gente achando que Tesla tá novo. É, aquele ali é o cara mais ousado que eu já vi na minha vida. Na moral, eu só vi a hora que eu passei. Imagina se no meio do trânsito ali alguém te pega ali daquele jeito. Cê é louco. Ah, não é caro não, Tiff. É cinquentão só que cê vai pagar. Por duas. Aí tem mais cinquenta. Eu acho que não precisa das duas. Se for tração só em uma, não precisa. Acabou, né? Acabou as correntes, mano. Não tem nenhuma corrente aqui. E aí? E aí que eu não sei o que a gente vai fazer não, filho. Vai sem? Vai na emoção? É o famoso com emoção, Edu. A aventura? Eu vou promotar para a Arua, ele vai concordar comigo. Mas é o Arua retardado? É, o carro tá pesado. Acho que a chance de atolar é maior, não é? Não. Então ok. Se eu tomar pesado, mais fácil sair. Mas o problema é o seguinte, Eduzão. Esse carro não é muito potente. E ele não é 4x4. A tração é só na dianteira. Então se ele atolar, não vai ter força pra sair da neve. Gente, vai ter que ser com emoção. Demorou? Vai drift. Drift com a tração da dianteira? Vai neve. Caramba, esse cara não tem problema. Qualquer deslize já capota, eu acho. Não, na neve tudo desliza, filho. Não tem o que? Ferrou. Não tem corrente pra colocar no pneu. A parada é a seguinte, se a gente for subir a montanha e tiver gelo na rua, a gente vai ter que voltar e esperar ou até encontrar uma corrente no meio do caminho. Estamos indo, gente, pra Big Bear Lake. É lá em cima daquela montanha congelada ali. Chegamos em 2 horas. Chegamos! Depois de 4 horas na estrada, a gente tá subindo aqui agora pro Big Bear Lake. E eu falo subindo porque a gente tá subindo pra uma montanha. Aonde você vê aqui, tem neve. Olha aqui que top, gente. Tá escurecendo já, mas a gente já consegue ter uma noção de como vai ser lá. Preparados para o frio, meus amigos? Não. Não. Mais ou menos. A última vez que a gente veio, não tinha neve nessa parte aqui, não. É porque a gente veio no meio do ano, né? É, tava acabando a neve. A neve nunca acaba aqui, eu acho. Não, acaba. Sério? Agora é a parte que a gente tem que tomar cuidado. Estamos sem corrente. Se vier água, vai ter que parar. Água não, né? Gelo congelado. É porque o pessoal tá tirando as correntes ali. Sério? Sério. Ah, é verdade. Mano. Feio, Portuga. Eu vou fazer um drift on isso na neve. Olha aqui, gente. Estamos subindo já. Como vocês podem perceber, a gente meio que vai inclinando pra cima. E vai subindo. E subindo. Ai! Tá muito rápido, mano. Tá muito rápido, Portuga. Isso aqui é neve, meu. É, isso aqui é neve, mas eu tô com medo da gente parar aqui. Não, parar não para, não. Tô lá, não tá lá, não. Ó, a gente tem que seguir esse caminhozinho e a gente só vai parar lá em cima. É uns 20 minutos subindo. Olha a neve nas árvores, velho. Nossa, deve estar muito frio aqui, sério. Que isso? Tá muito frio. Nossa! Devagar, Portuga aqui. Devagarzinho. Ai, 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 ai. Bom, vamos continuar subindo. Tem alguns gelinhos na estrada, mas nada perigoso. Eu acho que vai ser de boa. Só tem que tomar cuidado, porque tem uns curvão muito louco. Qua, qua! Caraca. Caiu tudo aqui em cima de mim. Ó, agora que é o perigo, ó Porque acabou a montanha do lado Se cair, vai cair no acostamento aí, ó E é alto, mano Olha lá pra frente Olha lá Olha essa vista, mano Olha essa vista, velho Olha a altura, gente A gente nem chegou ainda Mano do céu Dá muito medo, gente Vocês não tem noção Aquela letra da arvinha E o arvão, né? Porque é o tamanho da árvore A gata lá abaixo, velho Não olha pro lado, não, Portugal Vai pra frente Eu tô olhando pro lado Tem um monte na minha frente Gente, a gente já tá aqui Uns 3 mil metros de altura Aqui não dá pra ver muito bem Porque é a parte mais alta Que eu encontrei Mas o bagulho tá louco E o Portugo tá tirando a mão do volante Ah, ferrou Não pode subir? Não O cara tá limpando? Tá Não, aconteceu alguma coisa ali Provavelmente ali tá ruim Então o cara tá controlando ali Acho que tava caindo a neve Ah, o que esse carro aqui enguiçou Tá de boa, tá de boa Passamos, passamos Olha as montanhas, gente Que doido Gente, isso daqui é um lago Isso É um lago Tá congelado O lago virou gelo Que coisa de louco Imagina a gente compra errado Não, tá nem bom Então aqui não pode devolver, né? Não Descobrimos que aqui em cima É o dobro do preço Se a gente tivesse encontrado em Las Vegas Seria 60 dólares E aqui vai ser 120 O mais triste É que a gente nunca mais vai usar esse negócio Tem que revender Tá certo, né, Paulinho? Bom Dei o número aqui da roda pro cara E ele me deu só aqui Aro, você tem certeza que você quer fazer isso? Ué, velho Alguém vai fazer? Então vai ser eu A luz não tá ajudando, não Tem quantos aí? Marque dois É assim, ó Quando ele deixar aqui E o carro vai ter que andar Isso aqui eu vi no pessoal Que eles deixam aqui, assim, ó Tipo, depois coloca A corrente inteira E aí você meio que encaixa aqui Mas vamos ler o manual, né? Porque o nome não é louco O manual tá aqui, né? O que daí? Eu não mexi, mano Você tá burro, opa Maravilhinho First one A gente deixa ali no carro os dois Essa parte aqui Pra frente E deixa aqui, ó Embaixo da roda Porque eu vou ter que dar ré É isso aqui é assim mesmo? É, é assim mesmo Parou, ó A parte do bagulho tá pra fora A parte de encaixe De encaixe tá, né? Tá, tá pra fora Então tá certo Faz a mesma coisa do outro lado Não sei Nem o que eu fiz aqui Do outro lado, do outro lado, ó Vai Vai, parou Tá bom Agora a gente vai ter que puxar tudo Linkar Conectar, quer dizer Todas as partes E ó, a gente faz aqui agora Conecta Todas as partes Assim, ó Pega a outra lá Pega a outra lá Aí, fechou, fechou Aqui entra um pouquinho Aí, foi Prendeu um Tá E agora? Agora prende aí Mesma coisa Tá O outro Fechou, agora tá redondinho, né? Mas não É assim mesmo? É assim, aí a gente vai fazer isso aqui, ó Puxa aqui Ah, entendi Pera aí, pera aí Coloca pra cá, pra cá Deixa eu ver no manual pra ver certinho Pra não fazer caca Acho que é cada um Aqui tá mostrando, Tiff Tem seis Pra fazer enquadrado, ó Tá, pega Eita Atrás não fez ou não, entendeu? Não sei, mano Tem que vender atrás? A gente pediu ajuda dos meninos aqui Porque a gente não tá conseguindo, não Vamos ver se vai funcionar Pronto, gente Conseguimos Temos corrente agora Estamos seguros Vambora O carinha ajudou O carinha foi a firmeza ali Sim Bora, agora? Vamos Bora no derrapo, ó Nem o cara no derrapo Agora sim Temos uma chave Na nossa casa Claro, cilar agora Moça, senhor Não tá abrindo, não? Tem tapete? Tem tapete Chegamos Que ótimo Não vai nem precisar alugar Snowboard Que da hora Esse safazão, mano Chegamos Agora sim Estamos com casa Vamos ao tour Pouquinho em pouquinho Nossa senhora Já cagou, ele Aqui Pelo amor de Deus É o banheiro Eu também preciso É onde eu vou ficar Tchau Guys Essa daqui é a cozinha Eu tô procurando agora Um lugar muito importante Eu também quero ir no banheiro Mas o Arumato é o Zona Único Deixa eu ver se tem pra cá Aqui é a nossa sala de jantar Cadê? Tem luz aqui? Vai do seu lado aí Do seu lado aí Tem banheiro aí? Deixa eu ver Não, é essa Aqui tem Fechou, partiu Fechou o banheiro Aqui tem outro quarto Caramba E tem outro banheiro Eu preciso de banheiro Cadê o banheiro? Não é banheiro Olha o tamanho dessa cama Eu sim Banheiro? Banheiro? Ali não é banheiro não? Não Tudo em comida É, mas não é nossa Não é Tiff Tá, aqui temos outro quarto Com quatro camas E aqui mais um quarto Com outra cama Tiff, pode ocupar comida dos outros? Não é com... É nossa Tá aqui, ó Para qualquer um Tem coisa, ó Mac and cheese Ah, lê pra mais ali, então Maximum number of persons Hallowed to occupy... Tá, já pode parar Tá procurando, né? Tá procurando Wi-Fi Ah, eu acho que ele não vai encontrar Tá, pelo que eu vi Aqui É lá pra fora Só que tá fechado Deve dar congeladas, não E aí dá pra acender as luzes Já de fora Pra ficar bonita a casa Isso daqui é o quê? É o quarto Vê o tamanho da cama Caraca Nossa senhora Nossa, eu duri igual o Pedro Ai, eu quebrei meu Thor Eu quebrei meu Thor Caraca, tô durando Caraca, tô cinto Ah, isso daqui é a pucete Tá pucando a costa Vou ficar com mais Pula, aruã Pula Pula, aruã Só bater aqui? Não, não, pula certo Vai do lado, então Quero ver se pular, já é alto Ai Que isso, rapaz Aí não abre, Paulinho? Não Tem um templado por aí? Ah, é verdade, esse aqui Vem aqui, vem aqui Gente Atrás da casa que tem mais Paulinho, pega a chave da casa Portuguinha Oi A garagem é uma sala de jogos Mas o melhor É o que você pediu ali, ó Mentira Que é hot tub doido Eu não tô enxergando nada Eu vou entrar agora Deixa a cozinha Aí, ó Sou ninja Abre, ó Pode ir lá, Dudu Mete o pé Ela falou pra nós Que a hot tub já tá ligada Então tá quentinha Rapaz, olha como afunda aqui o pé Pega o grandão Pega o grandão O grandão, o grandão Ó Que que é isso? É gelo Tem que entrar no gelo, Delio Aqui, ó Daqui, deixa eu ver Caralho, é malandro de gelo Nossa, que doido Virei, virei índia agora Aqui, ó Guido, Guido Assim, ó Pira ali Não, não Pira a cabeça Jê, para, para, Tiff Para, Tiff Abre aí, Portuga Nossa Paulinho, você vai vir comigo? Nossa 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 Partiu Calma aí Vou trocar de roupa Moleque Nossa, essa água Olha só, velho Abre aí, Tiff Abre aí, Tiff O que o cara falou? Ele falou que é mentira Tá bom, vai ficar ele lá Eu vou ficar aqui quentinho Você não tá acreditando, velho? Não Tem hot tub ali, vai lhe ver Eu vou perguntar pro host Ai, meu louco Tem Street Fighter 2 É uma arcade mesmo Nem tudo isso não tem Wi-Fi? Ah, tá aqui, ó Aqui, Edu É, é pardo E com a casa de filme, Edu Vamos, vamos, vamos Limpa ali Sai Dá um negócio Pra direita Pra cá Pra cantinho, pra cantinho Isso, vai Meu Deus, tira o... Alguém tira a mão do negócio, isso? Se ele acabou, eu tô perdendo Passa fome Meu Deus do céu Tira o sapato, moleque Ele não sabe o que tá fazendo Eu tô tirando o caminho Olha o Paulinho, ó Criado na neve Paulinho, cuidado com a grama, mano Não vai estragar Não vou estragar, não Ah, não Nem tem grama mesmo Aí, ó Temos aqui, então Preparado Quentinho Olha a fumaça Meu Deus do céu Tem exatamente isso aqui Gente, aí Os botões, os botões, os botões Senhor Que isso, pai? Ah, não quer apertar, não Vai, calma Qual é a mão aí? Qual é a mão? Molha, molha, espera Isso aqui? Não Isso aqui é lights Oita, piga Eu tô com louco Que isso, congelou aqui, ó Eu vou entrar de cueca aqui Achou que era mentira, meu querido? Tira a luva, tira a luva Não, né, pô Tira a luva, pô Lá levantadinha Levanta Vou levantar pro CD Caralho E aí? Desculpa, amor Eu vou vir pra cá, moleque E aí, Aron Olha aqui pra mim Você vai tirar a roupa agora? Tirar a roupa agora, pô Vai tirar a roupa? Lógico Agora? Ué, aqui? Aqui Não, lá dentro, lá dentro aí não Aron, vai congelar sua roupa Vai molhar, vai molhar Leva pra dentro É isso, família toda trabalhando Não tô nem crendo nisso Você viu? Ninguém pediu ajuda Todo mundo foi pro vídeo Pô dando vontade Claro que quem vai passar correndo aqui Descalço e peladão Vai ser eu Eu também Aron? Não, não, não Tira a roupa dele aqui mesmo, velho Por favor, não Não vai de tênis Pelo amor de Deus Partiu, galera Tá maluco? Peraí, peraí, peraí Aron, te desafio Olha aqui Aron, Aron, Aron Não, não Te desafio Vem aqui, Aron Ai, meu Deus Eu molhei a toalha Que burro Que burro Abre aí, abre aí Joga pro outro lado Como é que abre? Pra trás, isso, pra trás Nossa senhora Gostouzinho O meu pé tá queimando Gostouzinho? Tá maravilhoso Nossa senhora Minha toalha Ô, Portuga Pega a toalha aí Acabou, filho Eu vou só molhar a sua Eu molhei a minha, Portuga Usa assim, ó Ô, Portuga Relo a sua toalha agora Hã? Relo a sua toalha Tá quentinha ainda? Tá Nossa, isso aqui é muito bom Pô, eu acho que nós não podia fazer tudo isso de barulho não, né? Isso aqui é muito bom, Edu Ó o outro lá, ó o outro lá Hã? Não, não pode gritar Não cair, fica ali, fica aí Não, não, sai, sai Sai desgraça Vem gritar que porra Mano, é que você não tá ligado, fru que tá Nossa, agora não tá mais frio Eu quero ver pra sair daí Não vou sair mais Não vou sair daqui mais A gente só vai sair daqui dia 30 agora Não grita, demônio, não grita Não pode fazer barulho, trouxa Pegaram uma toalha pra... Peguei Isso é incrível Vamos só deixar Em cima aí, ó Ô, tem que abrir tudo, senão não vai caber todo mundo Verdade Não, Aroa, não faz isso Vai molhar Tá frio, porra aí que eu faço Deixa em cima por enquanto Tira a barulha aqui, tira a barulha Como é que tira Segura Segura, segura, segura Ah, eu dessegurei Gostouzinho, gostouzinho Nossa, amei esse lugar aqui Tá, e depois eu vou colocar Eu não tinha Ah, filho Ah, ele é Depois é outro 500 Nossa, ele não vem pra cá, Edu Valeu a pena? Nossa Nossa, 5 horas dirigindo pra isso Que maravilha Pô, vai no cantinho, no cantinho Ó, no cantinho tem um lugar certinho Que que é isso aí, mano? Que que é essa tartaruga aqui? É o cloro É o cloro Que cloro, o que, mano? É uma piscina, é uma piscina, é isso aqui, pô Eu duvido de você sair ali fora e sentar a bunda do gelo O que que eu ganho? Hã? O que que eu ganho? Você pode ficar aqui Aqui? É Uai, mas se eu não for, eu não vou Não vai, vai embora Então tá bom, eu sento Eu sento e ainda faço um anjinho ali pra você Eu sento, eu não vou tomar um choque térmico Só senta naquela cadeira, Leandro, ó Ah, ele me molhou Senta aí Jesus Gostoso? Maravilhoso Estou indo lá também E aí, Paulinho? Deixa ele lá Não vai não? Eu não, eu tava louco, manho de frio Congelando minha mão aqui, Deus do céu Mas não tá quentinho Já já eu vou Chegamos em Big Bear Lake Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais a casa, né? Pronto, gente, chegamos aqui Essa daqui é a nossa casa Onde a gente vai passar um tempinho Eu tava com muita vontade de vir pra cá Porque da última vez que a gente veio aqui A gente ficou um dia Eu nunca tive a oportunidade de ficar assim bastante tempo na neve E o dia que eu vim pra cá, a gente ficou um dia Então eu pensei Todo mundo que fala de neve pra mim Fala a seguinte frase Neve é legal nos três primeiros dias Depois fica uma bosta Você começa a joar As roupas começam a molhar É frio pra caramba Você não pode fazer nada Então o que eu fiz foi isso Eu aluguei a casa aqui por três dias E a gente vai ficar aqui em Big Bear Lake por três dias Vamos fazer o nosso jogo de paintball aqui Os meninos também vão fazer snowboard Vou arrumar meu drone pra gente filmar aqui Mostrar pra vocês tudo que tem aqui de novo Porque neve eu sei que é uma coisa Tipo, muito surreal pra brasileiro Eu sei disso porque pra mim também era, gente Então é diferente É legal, é bonito E todo brasileiro tem vontade de conhecer neve Se não tem vontade, um dia vai ter Mas é isso Conseguimos aqui a chave Essa daqui vai ser a casa Onde a gente vai passar um tempinho Eu não vou ficar naquele quarto Porque aquele quarto é a cama dura Eu vou ver do outro Esse daqui é o maiorzinho Nossa senhora É tudo dura as camas, velho Tem uns caras gritando aqui Achei, achei, achei Cala a porra na boca de vocês Que eu tô sentindo aqui de dentro Não entendi nada Chega aí, mano Chega aí Eu sei, mas fica quieto Senão a gente vai ser expulso Vou fazer o anjinho, Dudu Hã? Vou fazer o anjinho Tá louco? Vou fazer Cadê? Eu vou embora Aquela cama ali é melhor? Não Não? Dura também? Sim Ih, vai ter que dormir de zumbá, Edu Bom Essas camas aqui são molinhas Aqui quando eu dormi bem, mano Nossa É aqui Paulinho Oi Achei a nossa cama Nossa É essa Deixa os caras lá Eles que lutem Caramba, fica mais doido em cima Tô pensando Tô pensando em ficar aqui Ah Então em cima Parece ser melhor Eu acho que eu não gosto De ficar caindo É esse detalhe Lar do Cilar Nem moça faz noturno Tá cheio de bagunça, gente Olha o que tanto de coisa que tá aqui O pessoal só te carregou e dane-se Chegamos Gostei pra caramba, sério Gostei muito da casa Tentei pegar uma casa branquinha Por quê? Toda casa aqui é amarela e de madeira Aí no vídeo fica muito ruim Então pro vídeo ficar bonito Tem que ser assim, ó Branco Mano, a gente tem muita coisa Pra explorar aqui ainda A gente vai ficar três dias aqui Então vai sair muito vídeo aqui Pode ter certeza Vamos fazer o pente bola neve Vamos explorar aqui a redondeza Já estamos com corrente no pneu Não tem chance de acontecer nada A gente pode ir e voltar Pra onde a gente quiser E é isso, moleque Estamos aqui, ó Firme e forte Só tem que ver uma coisa Pokémon Go Será que funciona aqui? Caraca Eu nunca pensei que funcionasse Calma aí Nem pensei nessa possibilidade Opa, pera aí Isso aqui é tindo Não funciona não Mano, a gente molhou o chão agora O meu pé tá doendo Meu pé tá doendo pra caramba Porque minha meia molhou Não tem nem sinal de telefone aqui, Duduzão O seu celular não pega, né? Não Opa, mas tá carregando aqui De pouquinho em pouquinho Vamos aí Pegou aí Opa, tem um Pokémon aqui E o Pokestop? Pokestop não tem não, Edu A gente vai ter que mudar de casa Mano do céu Que sofá maravilhoso Eu não pensei que fosse assim Eu acho que é melhor que a cama Só que aqui deve fazer um frio à noite Que não dá nem pra calcular Ai, tem lareira Dá pra gente acender a lareira Mas será que ela é verdadeira ou será que é feita? Não, é verdadeira, pô É verdadeira Dá pra ver ali, ó Ó Ela tem até tijolo Acho que não tem nada pra ver isso, né? Tínhamos Wi-Fi Mas era melhor ter não achado Dez e mais notícias Uma bosta Quando de download, quando de upload Dez de download Nenhum de upload Vou pôr a fotinha aí pra novinha Não vai acontecer como Vou de ligar o Wi-Fi aqui Pra ficar melhor com vocês Arun, você vai ficar nesse quarto? Ué, eu vou, né? Eu vou vir aqui diretamente Direto Na verdade eu vou dominar esse quarto aqui Olha aqui Tem uma cadeirinha que eu podia fazer Tem vlog, ó Caderia? Cadeira Pega seu almeida, pega seu almeida aqui, Paulinho Rapidão, pra você ver Caraca, aí Tarde do café com medo do corte Vai, doutor, vai, doutor Hoje eu tô aqui Pra fazer a tag De perguntas e respostas Com o Paulinho Ou melhor dizendo Já fiz, nunca fiz Já saí da brincadeira Eu ainda dava Acho que dava pra fazer melhor Dá pra fazer ali, ó Onde? O cenário aqui O cenário aqui, ó A gente vira qualquer coisa Liga Nossa, tem como ligar a galareira mesmo, é verdade? Não, pô, não pode ligar Quando eu estiver gravando Aí fica quietinho Aí fica quentinho, pô Temos um cenário aqui, Tuzão Nossa, pô Achei que foi madeira É Tá, e aonde pega as madeiras ali? No mercado, compra Tem que comprar? Obviamente, né? É caro? Provavelmente não Então dá pra fazer Ah Ih, caraca, Edu O negócio aqui é de gás? É de gás? É só ligar então? É só E tacar foguinho Foguinho Ó, o problema é, né, meu querido? Não, 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 não mexe agora, não Eu vou dormir aqui A chave tá até aqui, ó Vamos deixar o guarda-rua cheirando Fumaça Cheirando fumaça Ai, Paulinho Tá ligado? Isso aqui é uma chaminé? Aham Papai Noel, pode vir Por que que você não pega aí? Caraca, eu sei até onde termina É Vai, vai, que eu vou ligar aqui Eu tô com medo, cara De onde tem uma lamparina, sei lá Não dá pra ver nada aí Não dá pra ver nada, não Tá, eu ilumino Você vê o que que tem ali Não tem nada, não dá pra ver Não dá pra ver nada Espera aí, os outros estão vendo Mas eu não Eita Vai até lá em cima mesmo? Não tem nada aqui, caramba Ele vira Olha ali Ah, é um sugador? É Não dá pra ver, não E o que é aquele negocinho ali? Fala lá pra cima O que é aquele negocinho ali pra puxar? Não, não é pra puxar, não Então, por que tem uma alça? Calma aqui, vai Eu vou ligar rapidão aqui O acondicionado no frio Por que que essa porta aqui tem? Tá no quente Só que tá Não, tá bom Por que que essa porta? Tá fechada Mas não tem nem a coisa pra puxar A porta secreta Aqui? Ah, aqui é a máquina Ah, entendeu E aí? O que que achou? O que que achou? Top Aqui sai pra fora, né? Não abre, tá trancado A gente já quase pegou a porta Meu Deus Nossa Lava louça Todo lugar nos Estados Unidos tem Talher pra cozinhar, caso queira Ah, tem uma coisa, tá? Tá esperando 50 pessoas aqui? Tem uma coisa, tá, gente? O que? Deixa eu te falar A mulher falou pra mim que tipo, eles não pegam lixo Tem que... Eu vi ali, ó Tem que jogar o lixo no saquinho E se não jogar lá Quanto que é aí, Paulinho? 25 dólares por bolsa Por bolsinha Por sacolinha 90 reais Caralho Tem até a direção aqui, ó Onde pode tacar o lixo, ó Tem os endereços E onde vai entrar? Sei lá Ai, gente É isso Tá decidido Essa daqui vai ser a casa que a gente vai passar A nossa viagem na neve Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou finalizando o vídeo Mas não vou parar de gravar Como eu falei pra vocês Vou gravar vários vídeos aqui na neve pra vocês Agora eu tô indo embora Então quem gostou já sabe Deixa um like pra nós E é isso Um beijo pra quem calma Pra você ficar no que é Valeu, falou e fui!